A Assembleia Legislativa Gaúcha tem passado por um processo de renovação nas estratégias de comunicação. Linguagem acessível e o uso das redes sociais tem o objetivo de aproximar o eleitor da rotina dos deputados. A informação é um dos alicerces da democracia e uma ferramenta para o exercício da cidadania. Hoje em dia, uma das formas mais acessíveis de se informar é por meio das redes sociais. Para facilitar esse processo e aproximar os eleitores da rotina dos deputados, a Assembleia Legislativa buscou formas de renovar suas estratégias de comunicação. No início do ano, a gente começou a fazer as publicações e começou a perceber que o tipo de publicação era uma publicação que prestasse um serviço, porque a Assembleia também tem esse papel. Então, a partir do momento que a gente começou a entender isso, que a gente começou a aplicar, a gente percebeu que a gente tinha um resultado muito positivo. Então, isso virou uma prática da Assembleia, trazer serviço para as pessoas nas redes sociais. Essa aproximação foi um desafio proposto pelo deputado Gabriel Souza em seu discurso de posse como presidente da Casa no início deste ano. Vamos ampliar a presença em nossas plataformas online. Vamos ficar mais vigilantes nas discussões que interessam à sociedade. Nossos ritos precisam ser atualizados. Vamos propor aos senhores e às senhoras uma reforma regimental para isso. Nossas sessões devem ser mais convidativas. Nossa casa pode ser ainda mais aberta e transparente. Precisamos sair da bolha da nossa burocracia política e partidária. O resultado desse trabalho é que, desde o início do ano, dobrou o número de pessoas que seguem as redes sociais da Assembleia Legislativa e acompanham as transmissões ao vivo da casa. Eu acompanho as transmissões da Assembleia para estar por dentro do que os deputados e o Parlamento Gaúcho faz pelo Rio Grande do Sul, principalmente agora, nesse momento da pandemia. E notei, sim, que houve uma mudança. Eu acho que é uma linguagem mais informal e muito mais próxima do público. O projeto foi pensado para entregar ao público aquilo que faz diferença no nosso dia a dia. A Assembleia Legislativa, então, em 2021, ela lança um novo site, um novo portal, onde a gente tem disponível hoje outros instrumentos de participação que não existiam, que é o consulta pública e o OPINI, onde o cidadão pode participar e deixar sua contribuição sobre os projetos que estão em discussão na casa. E também a gente fez uma modernização nas redes sociais, na linguagem que a gente utiliza. A gente criou espaços de qual a tua opinião, de a Elitaon, onde os deputados respondem questionamentos que são enviados pela sociedade sobre projetos de autoria deles. Então, a gente criou novas formas de estar próximo das pessoas. Outro exemplo é o RS Pós-Pandemia, uma série de seminários de debates online e de pesquisas de opinião pública. Um dos temas foi a saúde. A enquete mostrou que, na pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldade para fazer cirurgias, exames e consultas. Com isso, foi criada na Assembleia uma proposta de mutirão da saúde. O governo do estado acolheu a ideia e se comprometeu a resolver o problema ao longo de um ano, com uma previsão de 200 mil atendimentos em todo o Rio Grande do Sul. Por exemplo, a gente tem a aprovação de um projeto X na casa. Esse projeto pode ser um pouco complexo, mas eu preciso mostrar nas redes o que isso impacta na vida da pessoa. Então, eu tenho lá um aprovado em plenário. E aí, nesse aprovado em plenário, eu pego um projeto, que é o de maior destaque, o de maior impacto, e boto uma linguagem ali que seja de fácil entendimento para o cidadão. Porque eu não posso só falar o número do projeto, o tipo de projeto. Eu preciso falar exatamente o que ele faz, quais são as mudanças que ele propõe, de uma forma de que as pessoas, que qualquer pessoa, seja capaz de entender essa informação. Porque a informação é isso também, né? É você dar a ela e, do outro lado, ele conseguir entender ela, né? Receber ela. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Rio Grande Record o deputado Gabriel Souza, que é atual presidente do Poder Legislativo e que propôs modernizar a forma de comunicação exatamente para aproximar a população e o poder público. Deputado, que ótima ideia é essa? Já começo dando os parabéns por essa iniciativa. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Eu queria lhe perguntar, objetivo alcançado? Boa noite, então, aos telespectadores. Sim, eu acho que, em grande parte, pelo menos, nós estamos tentando colocar a Assembleia Legislativa no século XXI. E ainda mais neste momento que estamos vivendo, num momento difícil da humanidade, que as pessoas mudam o comportamento de se educar, de trabalhar, de se relacionar, de consumir. Elas também vão mudar o comportamento em relação às demandas da sociedade ao Estado, ao poder público. E a casa que representa as pessoas, que é a Assembleia Legislativa, tem que estar atualizada com esse novo momento. Na sua opinião, quais estratégias foram fundamentais para gerar essa acolhida, para gerar essa partilha, esse diálogo entre comunidade e o poder legislativo? Eu acho que a principal estratégia é usar aquilo que as pessoas mais usam hoje, que são as redes sociais. Hoje, todos estão nas redes sociais, participam, inclusive, opinando de política nas redes sociais, debates, discussões, opiniões acontecem. E por que não essas pessoas também poderem ter oportunidade de participar da vida do Parlamento, que faz as leis, a casa que faz as leis do Estado? Então, por isso que nós priorizamos a formação de um novo site, mais interativo, onde as pessoas podem dar opinião sobre os projetos que estão em votação. Os deputados vão conhecer melhor a opinião das pessoas, as redes da Assembleia são mais interativas, mais provocativas para poder buscar a opinião do cidadão e da cidadã. E isso faz com que a gente consiga ter essa opinião chegando no mandato do deputado, enriquecendo também o trabalho parlamentar, para que possamos legislar sempre em consonância com as demandas da população. Já deu certo? Deve continuar? Com certeza. Não tem nenhuma dúvida que o nosso próximo presidente, que é o deputado Valdeci Oliveira, vai dar continuidade, inclusive com avanço nessa política de atualização das plataformas digitais da Assembleia Legislativa. Porque, como falei, a casa que representa a população não pode representá-la se não estiver atualizada tanto quanto as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Então, este é o grande objetivo da Assembleia Legislativa, para poder estar cada vez mais perto do cidadão e oportunizando que o cidadão participe da Assembleia, mesmo que não vá lá até o Palácio de Farroupilha e possa fazê-lo na tela do seu celular. Esse projeto voltado para a saúde, a partir de uma demanda da população, teve um respaldo e uma atenção por parte do governo, exatamente porque a Assembleia fez essa ligação. Acho que foi um dos grandes frutos nesse ano. Gostaria de saber da sua opinião, mas pelo que eu percebo, foi um dos grandes frutos dessa nova ideia. É porque, além da interação que temos aí nas redes sociais, nós também fizemos pesquisas de opinião nos gaúchos, em especial para tentar entender quais são essas novas demandas que estão impactando os gaúchos. Na medida em que nós tivemos um ano difícil, infelizmente perdemos muitos amigos e entes queridos, e a nossa relação pessoal de trabalho mudou, muitas pessoas perderam o emprego. Então, quais são as dificuldades, quais são as angústias dos gaúchos e das gaúchas neste momento? Fizemos uma pesquisa de opinião e conseguimos identificar que na saúde, por exemplo, muitas pessoas que têm outras doenças que não covid não foram atendidas durante a pandemia, porque o foco da pandemia era atender esses pacientes infectados pelo vírus. Então, cirurgia cardiovascular, traumatologia, urologia, oftalmologia, transplante de órgãos, câncer, oncologia, entre outras especialidades, aumentar a sua fila de espera. O que a Assembleia disse para o governador Eduardo Leite? Governador, precisamos de um programa para mitigar, para diminuir essa fila de espera, se não zerar. E foi lançado pelo governo do estado o programa Cirurgia Mais, com 85 milhões de reais investidos, para que os hospitais façam um mutirão de cirurgias eletivas, de procedimentos que estavam aguardando o atendimento, os pacientes, e que agora serão atendidos a partir de uma demanda que os deputados provocaram o governador, e que foram atendidos nesse contexto de entender melhor quais são essas novas demandas da sociedade. Deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, agradeço a sua participação aqui no Rio Grande Record. Votos de um 2022 melhor, com mais leveza, com sucesso, com prosperidade, e uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, boa noite a todos, e espero que o 2022 seja um ano muito melhor, com muito mais saúde para todos, sem pandemia, com muita geração de emprego e renda. Muito obrigado.